Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar o que eu vou fazer Gente, é a primeira vez que eu vou fazer a maquiagem na minha mãe A minha mãe sempre fez sozinha, a minha mãe nunca fez comigo Então, bora lá pra ver como que vai ficar Gente, mas pra me maquiar a minha mãe, ela tem que estar aqui Então, mãe, vem aqui Olá pessoal Gente, hoje eu tô muito, muito, muito animada porque É réveillon, é virada de ano e a gente vai fazer um arrume-se comigo Na verdade, com quem é que eu? Gente, minha mãe gostou muito da maquiagem que eu fiz com vocês lá no Instagram Então, corre pra ver lá, mas sopa quando acabar esse vídeo Só quando acabar esse vídeo Então, vamos lá Ó, gente Tu vai ver aqui a mamãe? Sim Ó, vamos lançar Ó Eu viro pra cá? Eu viro pra cá Eu viro pra cá, viro pra onde? De onde você quer? Sei lá Ai, Malu Você vai ficar... Tá Tu vem pra cá então, melhor assim Ai, gente Dá uma olhada na maquiagem que a Malu fez pro final de ano Tá com o look ainda não Nem colocou o look ainda, né? Não Não tem o look ainda, mas já tem make Já tem make E também não arrumou o cabelo ainda, né? Não Não Depois a gente vai arrumar com vocês também Ah Capricha na minha make, eu quero virar esse ano maravilhoso, hein? Tá Vou tentar Ó, gente, eu vou fazer aqui Gente, a Tia Fê vai ficar bonita ou não? Vai Gente, ó Vou fazer a mesma make Tá bem clarinha, né? Tá bem... Bem clean Bem clean porque é ano novo Uau! Tá, vamos lá começar Pode fechar o olhinho Se tem que ver Tá bem Esqueiro Porque eu virei Porque eu não sei como é Mãe Não posso abrir o olho, né? Não Não Pega mais se quiser abrir o olho agora Ó, por enquanto tá ficando assim Quase nada Quase nada Parece até que eu só tô Passando uma basezinha nela Ai, tá muito lindo Ó É que no vídeo, gente, não aparece tanto Não aparece tanto Mas nela, gente, ficou muito, tipo, aparecido Vê o outro olho Ó, gente, eu tô pegando essa cor aqui Gente, eu mostrei... Pra vocês lá no Instagram que eu vou usar hoje também E qual é o Instagram, Malu? O Instagram é... Arroba... 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 Segue lá Tem muita coisa legal, né, Malu? Sim Tem toda a rotina da Malu Tem dicas, tem tudo Tem É verdade Todo dia tem coisa nova, né, Malu? Vale a pena conferir Agora... Vamos lá Agora vamos pro... Isso... Direito Que pra mim aqui é... Esse aqui é o esquerdo e esse aqui é o direito Ind vegasse... Aí... Sim Passei a cabeça... Ahhh... Tô 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 Uh 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 Vamos pegar mais um pouquinho Gente, eu vou pintar vocês também Gente, parece que tá tipo vermelho Não é essa a intenção Depois tipo nem vai aparecer Agora vamos pro glitter Esse glitter, gente, tem vários E aqui acabou Então eu uso pra misturar as cores Então a gente vai usar esse aqui agora, né? Esse aqui Agora a gente vai passar aqui no contorno Ó, gente Só pra mostrar pro pessoal E gente, não é tipo só uma brincadeirinha Que a gente vai passar assim Não, gente, a gente vai passar igual Gente, eu adoro passar isso nas pessoas Eu amo fazer maquiagem nas pessoas É a primeira vez Ó, gente Tá ficando bonito Pra ficar bem glitterosa Gente, é salão de beleza Eu tava louco churro Bem, muito bem Depois tem o look, né? Não é o look? Sim Deixa eu mostrar só no final, né? E um pouquinho na festa também, né? É, talvez, né? Porque às vezes não dá nem tempo, gente A gente se diverte tanto que a gente abandona o celular tudo, né? E aproveita a família Sim Sim Mas Aí às vezes a gente É uma mostradinha É, uma mostradinha básica Agora vamos fazer o que a gente vai passar Agora vamos fazer o que a gente vai passar Agora vamos passar no outro Agora vamos passar o que a diferença é mesmo Gente, olha a minha mão A mão tá maravilhosa Agora vamos fazer esse aqui de baixo Ó Ó gente, esse aqui eu vou fazer aqui de baixo Olha quanta cama É salão de beleza maluca chuva Gente, tá muito longe depois, né? Eu não passei Ops Gente, caiu no peito Gente, eu tô ficando brilhada, entendeu? Eu também Vem, vai Vem, vai Vem, vai Eu tô ficando brilhada Vem, vai Vem, vai Vem Tá igual o seu, hein, menino doido? Não vai ficar tão igual. Porque o seu olho é maior, não chega mais demais. Eu acho que eu fiz uma boa escolha de dar no último dia do ano. A minha maquiagem tá maluco a ver. Eu acho que é só, que a gente vai ver. Oxe! Ela tá ficando profunda. Ela tá me bagunçando toda. Ela tá ficando bonita. Vou ter que tirar tudo. Calma, calma. Ai, eu tô escascavando. Malu, chega de pequena. Vai, continua. Tá bom, também. Ai, eu vou continuar, continua. Chega bem. Ai, falta a vela. Poxa, tá bom. Não, não. Ai, gente. Mãe, meu amor tá linda, eu tô com dor. Passa o quê? Aqui é o pro... Ai, isso é o quê, tio? Tu não tá com o pouquinho ainda, né, Marcia? Não, eu nem vou achar. Passa a volta. 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 Pronto. Calma. Ó, gente. E o gancho? Não vai ficar do gancho? Não. Agora vamos passar... Gente, eu amo muito esse batom, porque ele tem um coelhinho na top. Eu amo. Ó, gente. E ó, é esse mesmo que eu tô passando. Que eu passei. E, gente, tá tudo... E, ó, gente, tá tudo lá no Instagram, que é arroba malupanchurra. Então, vocês podem ver tudo que eu usei lá. Bora. Camê? Conseguiu, eu consigo. Camê, não olha. Fecha os olhos. Eu vou fazer uma outra hora. Ai, mamãe. Não, mãe. Ai, mãe. Morri. Mentira. Mentira. Eu vou pegar e eu vou te borrar. Vai, menina. Vai. Valor, eu tô curiosa pra ver. Por isso que ela pode mexer o olho. Ai, meu Deus, quase que eu borrei. De verdade. Não, agora foi de verdade, gente. Não é a pegadinha da Malu. Agora eu quase borrei. Que silêncio é esse, gente? Agora. Gostei. Gostou. Ai, será que é igual? É que minha mãe, gente, é mais bronzeada. Aí não fica tão igual, né? Mas, ó, ficou igualzinho. Fecha o olhinho assim. Ficou lindo. Eu gostei. Agora vamos pôr o look pra mostrar pro pessoal? Completo como que ficou? Sim. Ó, como ficou a make que a Malu fez, tá? Uma graça. Gostei. Olha que eu fiz em mim. Ó, que Malu profissional. Ficou ótimo. E agora a gente vai ficar com o que eu já tô com a parte de cima do look. Fala pra você arrumar. Tem brilho em todo lugar. Mas tudo bem? Tá tudo ótimo? Tá tudo bem? Tá tudo lindo? Vamos arrumar esse cabelo, né? Também com o que é lindo, um negócio aqui bonito, né? E a gente já volta pra mostrar o look completo pra vocês. Sim. Eu gostei, Malu. Você arrasou. Do jeitinho que tá. Amei. Tá lindo. Eu não vou mudar nada do meu. Então tá ótimo. Bora lá mostrar pro pessoal. Eu quero muito botar o meu look, gente. Vamos fechar aqui com eles? Um, dois, três e já. Bom, a Malu já colocou o look. Que tá linda, maravilhosa pra receber o ano novo, né, Malu? Sim. Agora vem aqui, mamãe. Você vai me filmar? Vou. Ai, meu Deus. Vamos olhar naquele espelho. Vou olhar naquele espelho aqui nós dois. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha, aqui a Malu toda linda. Resultado do cabelo pronto. E o vestido prontíssimo. Aí a mamãe também já tá pronta. Aqui todas maravilhosas, todas muito paz, amor, alegria. Pra virar o ano, né, Malu? Sim. Agora deixa eu virar aqui o pessoal e falar com a gente. Todas prontinhas. E a gente quer passar aqui pra agradecer todo mundo, né, Malu? Sim. Todo mundo que passou esse ano lindo com a gente, todo mundo que se inscreveu no canal, todo mundo que curte os nossos vídeos, que acompanha toda a rotina aqui da Malu. Que acompanha desde o começo, principalmente, gente. Nossa, eu amo muito vocês. Muito obrigada por se inscrever, curtir os meus vídeos. Muito, né, foi um ano incrível, né, e a gente deseja tudo de melhor pra todo mundo que tá assistindo. Sim. Um feliz ano novo, cheio de muita paz, muita saúde, só coisas boas, né, Malu? É verdade. Que Deus abençoe a família de vocês, abençoe a todas as famílias e feliz ano novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Te vejo no próximo ano. Tchau. Tchau. Eu gostei do resultado. Eu também. Valeu, Malu. Tchau. Tchau. Ai, não me borra não. Não, acho que já vai. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.